A gente vai apresentar isso hoje aqui para os convidados, vai apresentar o layout novo, contar um pouco da história do BH Dicas. Virginia não contou para ninguém, nem para o Hugo. Criou a conta no Instagram e começou a seguir alguns amigos. Tô chique, gente! Tem um perfil de BH me seguindo. Ô, Virginia, você devia conhecer esse BH Dicas, tem até umas dicas legais. Ela sempre foi a típica mineira de cá. Gosta de mulher que se enfeita, fala cantado, ri alto e nem sabe como seria a sua casa sem aquele bolinho. Seria maravilhoso viver disso, Hugo. A Virginia, então, profetizou. Foram cinco longos meses até que não teve mais jeito. Ela confessou que atrás da tela era mesmo ela. Quero que você tenha um novo olhar para BH. Aqui tem sim, muito o que fazer. É só você estar atento aos detalhes. Observar, sentir, viver BH. O belo... Tô chorando. O belo está à sua volta o tempo todo. E não é só no nome dessa minha tão amada cidade. Amém. Em 2014, eu comecei a seguir o blog. Eu saí do país, fui passar uma temporada fora. E foi a melhor forma que eu encontrei de estar mais próximo da minha cidade, mais próximo de BH. entender Belo Horizonte, através do olhar da Virginia para mim, foi uma forma mais próxima de estar, inclusive, com a minha família. Eu que trabalho no meio corporativo, as pessoas que vêm de fora do Brasil, vêm de outras cidades, outros estados. Quando chegam aqui, eu falo, vocês precisam conhecer o BH Dicas. E é isso, é o espírito de Minas, representado pela VI. Assim, é o carinho mineiro que a gente pode rodar o mundo, a gente pode rodar o Brasil, que a gente não vai encontrar igual. Minas é isso. Minas tá super bem representado pela VI. Somos proprietários do Belo Horizonte mais lindo desse mundo. Eu sou do BH Dicas. Eu sou do BH Dicas. Alô, BH! Vem pra BH! Do BH Dicas. Eu sou do BH Dicas. Eu sou do BH Dicas. Galera do BH Dicas. Alô, pessoal do BH Dicas. Comendo muitos queijinhos e muito gostilente. Fazer um vazadinho aqui no meio, ó, como ficou. Cada um de nós carrega a sua Belo Horizonte. E através do BH Dicas, eu compartilho a minha com você. BH Dicas. A minha BH a um clique de você. E através do BH Dicas. A minha BH a um clique de você. É! A minha BH Dicas. E através do BH Dicas. Eu sou do BH Dicas. Eu sou do BH Dicas. Legenda Adriana Zanotto